Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha com Tia Darley? Vamos sim! Então, eu convido vocês a ficarem de pé, juntarem as mãozinhas para conversarmos com o Papai do Céu. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me enreje, me enguarde, me engoverne, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos conceda um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos lá para a nossa rotina diária. Como vocês sabem, nós seguimos uma rotina. E vamos iniciar com a realização do nosso calendário. Tia Darley trouxe um videozinho para vocês assistirem. Vamos para a realização do nosso calendário. Nós estamos no ano de 2021, no mês de maio. E hoje é segunda-feira, dia 17. E dando continuidade à nossa rotina, vamos lá também saber como está o tempo hoje. Vocês já observaram? Será que o tempo, ele está ensolarado, nublado ou chuvoso? E aí, meus amores, já conferiram como está o tempo? Sim! Então vamos cantar! As anelinhas abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-fechou, fechou, 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 abriu, fechou, abriu, fechou. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá. Muito bem! Agora, o que vocês acham de nós cantarmos mais uma musiquinha? E eu trouxe aqui a nossa caixa musical, isso mesmo. Então, ó, já vou sortear a figura. E o que será que sairá da nossa caixa? Vejam só, pessoal, nós temos aqui um sítio. Hum, mas será que é o sítio do Seu Lobato? E aí, o que vocês acham? Vamos cantar a musiquinha do sítio de Seu Lobato? Então, ó, ajuda em tia. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ó. E nesse sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ó. Era mom, 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 pra lá, era mom, 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 pra cá, era mom, 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 pra todo lado, ia, ia, ó. Quero ouvir! Seu Lobato tinha um sítio. Muito bem! E esse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ó. Era cocô, tô, pra lá, era cocô, tô, pra cá, era cocô, tô, pra cá, era cocô, tô, pra todo lado, ia, ia, ó. E Seu Lobato tinha um sítio. E nesse sítio tinha uma galinha, ia, ia, ó. Era cocô, tô, pra cá, era cocô, tô, pra cá, era cocô, tô, pra lá, era cocô, tô, pra todo lado, ia, ia, ó. Que bom, hein, crianças? É muito bom cantar. E a preguicinha, ela vai embora. Agora, agora, vamos lá para o tema da aulinha de hoje. Nós iremos trabalhar nessa aulinha, as nossas amiguinhas, as vogais. Mas vejam só, crianças, elas estão fora da ordem. Hum, e vocês terão que ajudar a tia Darley a colocá-las na ordem correta, tá bom? Mas antes, eu quero que vocês falem o nomezinho de cada uma delas para a tia Darley, pode ser? Então, prestem bastante atenção. Eu quero saber o nome dessa vogalzinha aqui. Essa é a vogal, é, muito bem, crianças, vogal é. Agora, quem aí lembra o nomezinho dessa vogalzinha aqui? Vamos falar? Muito bem, essa é a vogalzinha, ó. Vejam só, vejam só a boquinha como fica. Ó, isso mesmo. Agora, quem aí vai falar para a tia Darley o nome dessa vogalzinha aqui? Isso mesmo, essa é a vogal, i. I, aquela que quando a gente fala o nome dela, a gente dá um sorriso, ó. I, isso mesmo. Vamos lá, quero ver quem agora vai falar o nomezinho dessa vogal. E agora, nós temos aqui mais uma vogalzinha. Como é o nome dessa vogal? Ah, isso mesmo. É só abrirmos a boquinha. Ah, muito bem. E agora, como a tia falou, vocês terão que ajudar a tia Darley a colocar as vogais na ordem correta. Hum, qual é a primeira vogalzinha? Quem aí lembra? Quem é que fica aqui no início? Isso mesmo, a vogalzinha A. Então, vamos colocar a vogalzinha A aqui no seu lugarzinho. Mas, crianças, quem é que vem depois do A? Vocês lembram? Vamos relembrar. As vogais, elas são cinco. Vamos falar o nome delas? Vamos lá, juntos com a tia Darley. A, E, I, O, U. Então, aqui, essa é a ordem correta das nossas amiguinhas as vogais. Então, vocês já ajudaram, tia. Já colocamos aqui a primeira vogal, que é a vogal A. Mas, quem é que vem depois do A? Quero ouvir. É, isso mesmo. Então, quem vai ficar aqui não é a vogal O. Quem vai ficar aqui é a vogalzinha E. Então, vamos lá. Falando com o tia. A, E, depois do E, I. E a vogal I, ela já está no lugarzinho dela. Hum, como ela é sabidinha, hein, crianças? Mas, depois do I, quem é que vem depois do I? Vocês lembram? Então, vamos mais uma vez falar o nomezinho delas. A, E, I, O. Isso mesmo. Mas, quem está aqui no lugarzinho da vogal O? Hum, é a vogal U. Vogal U, você não é aí não. Né, aqui quem vai ficar é a vogalzinha O. Isso mesmo. Mas, nós só temos aqui quatro vogais. Quem é que está faltando, crianças? Ah, é mesmo. Ela está aqui. É a vogalzinha U. Então, ela também vai ficar aqui. Agora, eu acho que nós deixamos elas em ordem. Vamos conferir? Todo mundo, junto com o Tia. A, E, I, O, U. Muito bem! Palmas para vocês que ajudaram o Tia Darley. Agora, nós vamos para a realização das nossas atividades, tá bom? Então, todo mundo já prepara aí o material. Todo mundo com o caderninho de atividades, o lápis e a borracha. Vamos colocar o caderninho na página 29. E para essa atividade, nós também precisaremos de tinta guache, certo, crianças? Nessa atividade, nós iremos trabalhar a nossa amiguinha, a vogalzinha O. E a primeira questão diz assim. Molhe o dedinho na tinta e faça muitas manchinhas na letrinha abaixo. Vamos repetir o nomezinho dessa letrinha? O, isso mesmo! O de ovelha. Então, vamos iniciar com a tinta. Se você não tem tinta em casa, não tem problema. Vocês podem utilizar o giz de cera e fazer muitas bolinhas na nossa amiguinha, a vogalzinha O. Certo? Nós vamos fazer muitas bolinhas. A vogalzinha O está ficando bonita? Sim, e que cor são essas bolinhas que a tia Darley está fazendo? Azul, isso mesmo! Agora, vamos observar a outra questão que diz assim. Vamos praticar? Cubra a letra O. Então, eu também tenho aqui a vogalzinha O. E tia Darley vai ensinar o movimento correto dela para vocês. Então, eu vou usar essa canetinha aqui para vocês poderem visualizar melhor. Mas vocês utilizarão o lápis, certo, crianças? Então, vamos lá, vamos iniciar daqui onde está essa flechazinha. E nós vamos descer por cima do pontinho, fazer uma curvinha, subir e fechar. Já fizemos a primeira vogalzinha O. Mais uma vez. Desce, faz a curvinha e fecha. Vamos fazer por cima do pontilhado, certo, meus amores? Vamos lá. Desce, faz a curvinha e fecha. Mais uma vez. Desce, curvinha, sobe e fecha. Já estamos terminando. Vamos lá. Desce, curvinha, sobe e fecha. Então, ó, já terminamos a nossa atividade. E aí, meus amores, conseguiram finalizar a atividade? Sim ou não? Se vocês ainda não finalizaram, não tem problema, certo? Vocês terminarão com a ajuda do papai, da mamãe ou do responsável que está aí com você. Agora, convida eles aí para a tia conversar um pouquinho. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje, trabalhamos com as crianças, a ordem correta das nossas amiguinhas as vogais. Como tarefinha de casa, as crianças irão finalizar a atividade que começaram na sala, na aulinha, na aulinha virtual, certo? E também as professoras irão enviar atividades para as crianças colocarem em prática tudo aquilo que elas observaram e estudaram durante a aula, tá bom? Então, peço a colaboração e a ajuda dos senhores. E também quero aqui agradecer, né? Agradecer pela dedicação, pela paciência e colaboração, tá bom? Então, essa foi a aulinha. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!